O show já terminou, vamos voltar à realidade, não precisamos mais Usar aquela maquiagem que escondeu de nós Uma verdade que insistimos em não ver Essa foto foi tirada agora há pouco aqui na prefeitura, tudo atrás de emprego Aqui um monte de mães de família com situações Toda vez que chegar aqui é jogando para os secretários um para outro Para o filho do sobrinho do prefeito E nós está pedindo, pelo amor de Deus, desde 3 horas da manhã que você bota no seu site É mãe de família, é gente desempregada, gente que tem 5, 6 filhos dentro de uma casa E nós precisamos, não tem marido Quando ele foi para pedir voto, no instante ele soube à casa do pobre Abraçando o pobre, beijando o pobre E agora que estão na riqueza Não olhando nem para a cara do pobre Fava o pobre de cachorro Nenhum cachorro precisa ser tratado igual a gente E os escolhidos para entrar na rua Os escolhidos são para... é para... é para a cara da pessoa É a fiscal A fiscal se chama Vera Ela não vai com a cara não Ela... só os escolhidos dela É combinado com o sobrinho do prefeito Entendeu? Vídeos gerais, entendeu? Assim... Varrer rua Varrer rua Prometer a todo mundo Desde o ano passado, de novembro, dizendo que ia botar uma turma Agora em março Aí chegou, quando nós chegamos Ficou enrolando a gente a semana todinha Aí sexta-feira Diz que ia ligar pro celular de cada um E mandou a gente vir hoje, segunda-feira Aí nós veio de três horas da manhã Quando chegamos aqui Disseram que tinham colocado gente dez de sábado Uns escolhidos dele E isso foi tudo indicado O ordem da fiscal chefe Vera Siqueira O nome dela Pode colocar o nome dela Vera Siqueira Entendeu? Aí... Tá um monte Nós tudo impreciso Gente que tem filhos Que são desempregados Que são desempregados Muito fundo O prefeito não quer nem receber a gente Entendeu? Botei o secretário dele pra atender não Só fica eu colocando o secretário Fica dizendo que... Que não tem vaga Que não tem promessa Aí quando chega nas portas Na época de política Fica abraçando o pobre Beijando o pobre Cheirando o pobre Nós não somos matários não Se nós não precisássemos aqui Nós não estaríamos aqui Nós se humilhando Essas bestas feras não Discutar a educação Entendeu? Nós não estamos precisando Muito É mãe de família É gente de família Tá uma mutirão aqui Todo mundo atrás de emprego A crise tá grande As coisas tá caras O bujão tá quase cem reais Onde é que nós vamos parar? Ali nós precisamos Vimos Cerca da rua da cruz Pra entrar de novo Cerca é tudo escuro A estrada estragada O mato com menos Arriscado de assalto E jeito pra estrupar Pode fazer a matéria Pode fazer a matéria Aqui se identificar É nunca mais colocar a gente na prefeitura Que nós precisa Era cinco mulheres Na porta da prefeitura Desde a semana passada A semana todinha Aí quinta-feira A gente passou Chegamos na prefeitura Sete horas da manhã Saindo Uma e meia da tarde Com fome Com sede Cansada Cansada Faz aluguel Papagaia E eles tão assim Jogando nós pra secretaria Jogando nós pra prefeitura Ah pois é Que nem a gente tava ali dizendo É É um descaso Porque Desde o ano passado Que eles dizem Que vai dar emprego Pra nós E tem gente Que entra quase todo mês Tem gente Que trabalha um mês Foga um mês Aí entra de novo Aí assim também Tá demais né A gente precisa entrar A gente não quer Feira Não quer dinheiro Não quer nada Só que Trabalho Pra trabalhar Pra sustentar a casa Porque Porque ele não dá Dois meses a nós Eu já não aguento mais Andar atrás Pois é Nós estamos nessa polêmica Todinha Se humilhando Em porto de prefeitura Quando é na época da eleição Ele sabe correr atrás Pedeira de Renato Pra trabalhar Eu tenho Eu tenho Dois filhos Para criar Fazer luz Fazer energia Para dar Para Para pagar O gás Eu precisamos de uma feira Temos uma feira De uma feira De um emprego Para trabalhar Pedeira de Renato Deis e três horas da manhã Deis e três horas Amanhecemos aqui Comecemos de aqui O show Já terminou Vamos voltar à realidade Não precisamos mais Usar aquela maquiagem Que escondeu de nós Uma verdade que insistimos em não ver É Diz e três horas da manhã Diz e três horas da manhã E Diz e três horas da manhã